O Amor da Minha Vida Chegou a traição Me invadiu meu coração Tomando parte de um pedaço do corpo meu Aquele dia que eu te conheci Na minha vida foi o mais feliz Pois você foi o amor que tanto esperei Você foi a minha grande calmação Paixão ardente, ternura e muito amor Como uma flecha no meu coração Você entrou e não saiu mais não Por isso mesmo muito feliz Pois eu sou Você sofreu o mesmo castigo Paguei o mesmo que fez comigo E hoje dentro do seu coração Eu estou É pena que este amor seja proibido Tenho esposa e você tem marido Que boas pessoas eles são Mas o culpado é o grande amor que invadiu nós dois Pedimos perdão pra eles depois Que não condenem a nossa paixão Mas o culpado é o grande amor que invadiu nós dois Pedimos perdão pra eles depois Que não condenem a nossa paixão 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 Que não condenem a nossa paixão